De volta com vocês, nosso boa tarde novamente para a Joca Marques, para a Parnaíba, enfim, para a Ribeira do Piauí, enfim, para todos vocês, o nosso boa tarde e vamos conversando aqui sobre governança corporativa, para a gente poder avançar e conhecer bem esse aspecto. Veja só, na aula anterior a gente começou a falar aqui com vocês de algumas práticas de complice, vamos conhecer bem essas práticas de complice, veja só, eu até trouxe novamente essa questão aqui, para que a gente possa conversar bem direitinho, então vamos ver aqui algumas práticas, uma delas é demonstrar o apoio da auto-administração para o programa de complice, lembrando da expressão do topo, tudo vem do topo, ou seja, vem da cúpula da organização, essa prática da aplicação do programa de complice. Também, é necessário fortalecer a cultura do complice, buscando que o engajamento de todas as pessoas que trabalham na organização, todos, pessoal, é todos, todas as pessoas que participam devem estar enganjado, pessoal, o que é enganjado, comprometido, essas coisas? Engajado é porque a pessoa está dentro, fazendo parte, e isso é importante, esse enganjamento. A outra questão que temos aí, de boa prática, é fazer a disseminação do complice, né? E aí, pessoal, é disseminar o complice, é dizer o que, qual é o real significado do complice. Na aula passada, nós já falamos aí, nessas questões de complice, transparência, controle, essas coisas todinho, né? Então, é disseminar a cultura do complice. Mas só isso basta? Ah, não, eu faço disseminação aqui do complice. Pô, você tem funcionário que não sabe nem, não tem nem ideia do que que é. Então, é necessário também fazer investimentos em treinamento para que as pessoas entendam, para que elas compreendam realmente o que é o complice. Uma outra questão, nós já conversamos em aulas passadas com vocês a respeito do código de conduta dentro da organização. Então, à medida que estamos implantando o complice, também atualizar o código de conduta e também, né, é claro, né, dar o direcionamento do comportamento esperado dos stakeholders. Também tem que deixar claro, né, o direcionamento com os stakeholders. O que nós esperamos, né? Temos que colocar bem claro isso. Também, nós falamos lá em cima, né, disseminar, nós falamos lá em treinar as pessoas, mas, assim, não basta fazer um treinamento isolado. Nós temos que manter atualizado, disponível e acessível a todos os colaboradores, a todas as pessoas, as políticas e normas de complice. E mais ainda, pessoal, e mais, né? Não adianta só ter um setor de complice, é preciso que haja um envolvimento das áreas que realizam as atividades nos processos de complice, demonstrando a importância do seu papel. envolver as áreas nos processos. Então, veja só, não, a questão aqui, quando a gente fala em envolver as áreas, não é ter um setor de complice, e esse setor de complice está fazendo a fiscalização, monitoramento, essas coisas, não. Pessoal, é diferente se você incorpora, internaliza também em todas as pessoas, os conceitos e as práticas de complice. é diferente que, uma vez que a pessoa incorpora esses conceitos e a prática do complice, a necessidade de ficar fazendo monitoramento, fiscalização, reduz muito, porque as pessoas já vão fazer com a prática mesmo. Vamos colocar de forma diferente aqui essa questão de envolver as áreas das pessoas dentro da organização. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma turma de alunos, uma turma, seja ela do ensino médio, ensino fundamental, e aí tem essa turma de alunos que estão lá, e vamos pensar no aspecto da limpeza e conservação das salas de aula. Não sei se vocês já observaram, tem muitas salas que alunos, né, jogam uma folha de papel no chão, né, jogam uma uma embalagem de um de uma bolacha, ou de uma bala, ou de um bombom, né, jogam no chão esparramado. Aí, veja só, suponha que você está agora numa ideia de complice dentro da escola. Então, você vai estar lá monitorando, bota a câmera para ver quem é que joga o papel, não sei o que, e vai lá, né, fiscalizando, fica alguém lá dentro da sala, olhando para quem joga o papel no chão. Isso onera muito a organização, não onera, onera. Agora, se você partir para ter, buscar internalizar, né, enganjar as pessoas e demonstrar a importância do complice, a importância, né, de manter a sala limpa, bem higienizada, nossos queridos alunos não vão julgar mais o papel em qualquer lugar no chão, né, a embalagem do bombom, o copo, nem nada. Ele vai colocar na lixeira adequada. Olha, pessoal, a lixeira adequada. Se nós temos lixeira que é para coleta de papéis, papel. Se é plástico, plástico. Se é metal, metal, né, e outros se é orgânico, orgânico também. Inclusive, pessoal, essa é uma questão importante, porque, veja só, nós não estamos falando de questões ambientais, então, o processo de descarte de resíduos, embalagem, essas coisas, né, garrafas, pet, essas coisas, jogarem na lixeira adequada. Até para ser. Então, veja só, pessoal, isso, né, vai tornar as outras áreas participantes, né, partícipes do processo de complice. Então, agora, nós precisamos falar um pouco mais sobre padronizações dentro do complice. Dentro da governança com complice, falar um pouco de padronização. Professor, não tem nada escrito de padronização aí, não. ISO, pessoal, nada mais é do que um processo de padronização, tá? Aí, é uma instituição, né, que trata de padronização. ISO, né, é, é o Instituto de Stand e aí nós temos que levar em considerações uma série de questões para ter essa padronização. Uma delas, as normas trabalhistas, ambientais e regulatórias. a primeira delas, quando nós pensamos em fazer, é, essa padronização, a ISO dentro de uma organização, é pensar nas normas trabalhistas. Professor, a empresa que meu pai trabalhava, ela era certificada a ISO, né, mas ele, ele nunca teve carteira assinada, lá então não estava ISO, ali foi alguma coisa atravessada, tá? Pessoal, as normas trabalhistas dizem que o trabalhador tem que ter, né, o registro CLT. Opa, então, ah, também tem as questões ambientais, tem, ah, ah, por isso, por isso, professor, que aqui na, aqui na, na minha cidade tem uma, uma oficina aqui, uma loja de autopeça, que, para a gente trocar a bateria do carro, ele quer, é, exatamente isso, né, ele está, aquela empresa lá, está participando, né, de questões ambientais, porque ao você trocar a bateria do carro, ah, você tem que deixar a velha, porque essa bateria tem que retornar para o fabricante, para ele dar o tratamento adequado, né, isso faz parte da norma deles lá, né, da autopeça. Bom, passamos dessa etapa das questões das normas trabalhistas, ambientais e regulatórias, vamos para a ISO 9000, né, aqui, pessoal, são um conjunto de normas técnicas que dão um modelo de gestão da qualidade das organizações, né, então, tem aí um modelo de vários, né, padrões, né, um deles, pessoal, vocês, podem, ao passarem por uma loja dessas que vendem, é, eletros, eletros domésticos, geladeira, ar-condicionado, né, é, vocês vão ver uma, uma plaquinha lá, né, que tem lá, demonstrando lá a classificação de consumo, é, esse é o nome de qualidade, a outra questão, nós temos uma lei aqui, né, mais recente, lei de anticorrupção, corrupção, pessoal, corrupção é um problema seríssimo, seríssimo, porque quando um, um agente, né, seja ele público ou privado, que entra no processo de uma corrupção, falta em outro canto, é bom vocês saberem que os recursos, né, eles são finitos, então, se tirar um pedaço, né, para, essas questões de corrupção, obviamente, vai faltar em outro canto, não tenha dúvida, não tenham dúvida, disso, pessoal, é como vocês terem, é, que dividir, uma, um bolo, e aí, não, uma pizza, né, uma pizza, oito pedaços, aí, professor, já dá fome logo, tá quase na hora, é, daqui a pouco, né, então, tem a pizza lá de oito pedaços, mas, se aí, se um espertinho, é, no momento em que, é, tem muitas pessoas que fazem oração da alimentação, no momento em que, as pessoas fecham os seus olhos, para fazer uma, 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 uma oração, agradecendo o alimento, ou então, saiu para ver alguma coisa, deixou a pizza lá, aí, vai lá, um espertinho, e pega uma fatia, a pizza tinha oito pedaços, eram oito pessoas, aí, foi um espertinho lá, e tirou um pedaço, só ficaram sete, quando retornar, as oito pessoas, para, dividir a pizza, vai estar faltando uma, é, corrupção, pessoal, causa isso, corrupção, causa isso, vai faltar para alguém, e veja só, também, que nós temos que levar em consideração, o código de conduta, ou seja, o código de ética, da empresa, também, isso tudo, a gente tem que levar em consideração, no complice, e na ISO, também, vamos ver aqui, alguns modelos, para que a gente possa, já, conversando bastante, sobre corporal, governança, vamos ver alguns modelos, para a gente, avançar um pouco mais, agora, modelo de governança, governança, né, a pessoal, aí, eu tenho o autor, Álvaro e outros, em 2000, estabeleceu um modelo de prática de governança, que são lá, os modelos, financeiro, públicos, relevantes, procuradoria e políticos, modelo, modelo financeiro, nessa concepção, pessoal, né, a, é uma, é uma concepção bastante legal, disso, baseia-se, numa visão contratual, da firma, é uma visão contratual da firma, observe, só para vocês verem, né, que, o autor, Álvaro, né, dentro desse modelo financeiro, consiste na gestão, de construir, regras para, alinhar, interesse dos administradores, dos proprietários, e dos, acionistas, minoritários, seja ele minoritário, ou majoritário, por que alinhar isso? Vamos supor o seguinte, que lá, a, a questão dos interesses, do administrador, é, em relação aos proprietários, veja só, os proprietários, têm interesse, numa, longevidade, da, organização, então, ele está pensando, no longo prazo, então, é ter a organização, agregando valor, crescendo mais, se mantendo vivo no mercado, e indo à frente, e aí, o administrador, foi contratado, e ele tem um bônus, a respeito da lucratividade, então, veja só, vamos supor o seguinte, vamos supor o seguinte, nós temos aqui, vamos supor que seja, uma instituição financeira, que pode praticar, uma taxa, entre 2%, e 8%, né, vou botar até um pouquinho mais, que tem, tem gente aplicando, até taxas maiores, aí, bom, até, 12%, tá, o administrador, então, está vendo que o mercado, pratica taxas, né, de operações de empréstimo, ele é de um agente financeiro, ele pratica, pode praticar taxas, aí, que o mercado está praticando, entre 2% e 12%, o administrador, visando o seu interesse, visando o seu interesse, vamos botar até de cores distintas, para a gente poder, é, ficar mais fácil ver isso, né, então, vamos botar aqui, um roxo, né, o administrador, visando os seus interesses, vai buscar, praticar a taxa de 12%, nas suas operações de empréstimo, ela vai emprestar dinheiro, ele vai, procurar chegar o quanto mais perto, por que mais perto? Aqui, porque o administrador, recebe, bônus, né, recebe bônus, sobre lucro, está lá no contrato dele, então, está lá no contrato dele, que recebe bônus, é bônus, né, bônus, bônus, né, com 1, recebe bônus, sobre, lucro, então, qual é o interesse do administrador? Quanto mais lucro der, mais, ele vai ganhar, aí, nós vamos trazer, essa questão agora, para o proprietário, ou, acionistas, os acionistas, querem que, a organização, continue por muito tempo, e que não faça aplicações, de alto risco, com taxas elevadas, para que os clientes, tenham condição de pagar, então, os acionistas, vão querer, que a prática, da taxa, fique próximo de, 2%, aí, professor, não, o lucro aqui, vai estar, proporcional, a taxa de 2%, tá, vai ter lucro, a empresa? Vai, mas, só que aí, essa organização, ela pode também, o que? É, aumentar o seu volume, e também, ela vai ter, uma perspectiva, mais de, longo prazo, então, aqui, nós vamos estar vendo aqui, que dentro desse aqui, nós vamos ter uma perspectiva aqui, de, é, longo, prazo, nós vamos ter essa perspectiva, de longo prazo, por que isso? Por que praticar, taxas, mais acessíveis, as pessoas, vão tender, mesmo, a procurar, aquela organização, tá, pagar, até, para poder, ter novas oportunidades, de outra, agora, se a taxa é muito alta, o que que acontece? Se o camarada, não deu conta, ele falou assim, ah, pra lá, né, eu já não estou dando conta, pronto, mas aqui, não, né, e isso aí, é essa conciliação, né, a de fazer esse alinhamento, pra procurar, uma, uma posição, mediana, né, ah, pessoal, esse x barra em cima, né, é, representação na estatística de média, tá, então, vai estar procurando uma, uma, uma postura mediana, mediana aí, então, vai praticar aí, próximo de 4, 5, 6%, né, do que é uma taxa mais acessível aí, para os clientes. Modelos práticos, vou pegar de outra cor, modelos públicos relevantes, para stakeholders, ou seja, para as partes interessadas, né, pessoal, aqui é ter, o objetivo é que, é ter, para manter boas relações, e tornar, é tornar pública, né, as ações, da, da gestão, prestando conta à comunidade, demonstrando a responsabilidade, social, e sustentabilidade, aqui é, tá, demonstrações de que realmente, está fazendo, então, aqui, então, aqui, para melhorar essas relações, tornar público, ou seja, ser transparente das ações que se fazem, né, prestando contas, demonstrando, responsabilidade social, e sustentabilidade. Tem outro modelo também, que é o modelo, é, de procuradoria, vamos pegar de outra cor, para ir mudando as coisas, modelo de procuradoria, que aqui, a ênfase, é nos gestores, tá, pessoal, a ênfase aqui, é nos gestores, que normalmente, eles buscam um retorno, elevado para os acionistas, então, o gestor vai estar sempre, querendo buscar, mostrar, no fundo, assim, é mostrar serviço, para o gestor, para o dono, ele está abrucando o quê? É, dar mais retorno, para dizer assim, não, olha, aí o gestor, o proprietário, opa, está tendo mais lucro, está bom, né, mas nem sempre lucro demais, é assim, né. Aqui, pessoal, é, nesse caso aqui, né, que o gestor está buscando, né, maior retorno, maior lucro para o, o, o acionista, aqui, pessoal, esse modelo aqui, é, buscar, né, a forma, né, de gerenciamento, que está, conforme está lá no PNUD, no, no, para onde, que é um procedimento de unidade, né, vamos conversar mais para frente sobre esse, POND, né, já citado de POND aí, né, também temos, o nosso, modelo político, que aqui, pessoal, é, é, de acordo com, movimentos, é, motivos políticos, interno e externo, né, é a adoção de políticas dentro da governança corporativa. Veja aqui, pessoal, né, nós temos a empresa, no centro aqui, botamos aqui, no centro a empresa, aí nós temos governos, parceiros, né, os fornecedores, os marqueteiros, os investidores, a comunidade, os concorrentes, e o próprio cliente aqui. Todos eles aqui, pessoal, são, stakeholders, tá, todos aqui são ditos aqui, é, todos são stakeholders, né, são as partes interessadas na organização. E assim, nós precisamos também ter uma ideia de classificação das empresas, tá, precisamos ter uma ideia de classificação das empresas também, né, aí, conforme o código de melhores práticas do governança, as empresas podem ser classificadas em quatro naturezas, tanto pela natureza jurídica, quanto pela estrutura de controle, também pela, quanto a caracterização do controlador, mas também, temos a questão do, porte da empresa, que é a quarta aqui, né, nessa classificação, que não foi citada lá pelo IBCG, mas a gente está colocando aqui que o porte também é relevante na classificação da empresa. Ô, professor, mas por quê? Porque as práticas de governança, pessoal, da empresa pequena, né, ela vai agir com ética, mas tem algumas coisas que ela tem certas limitações, a empresa de grande porte, é, não é para ter tantas limitações, tá, então, agora, nós fizemos uma classificação das empresas, agora, a classificação das empresas, segundo a sua natureza, né, quanto à natureza jurídica, né, nós temos aí, que as empresas, pode ser do terceiro setor, cooperativa, sociedade, limitadas, ou sociedade anônimas, né, e no terceiro setor, nós temos aqui as organizações não governamentais, como, por exemplo, cartórios, fundações, né, que são mantidos com recursos privados, ou serviço social autônomo, sindicatos, associações, partidos políticos, tudo está aí no meio, né, aqui, não tem objetivo, não tem objetivo lucrativo, né, não há interesse aqui em lucrativo, normalmente, pessoal, aqui, né, essas empresas aqui, elas estão focadas para realizar ações voltadas para a saúde, educação, e até mesmo, combate à fome e à pobreza, muito embora a gente tenha visto, nos últimos tempos no Brasil, uma forte tendência, na privatização das instituições de ensino, é, Estado, quando eu falo Estado, o pessoal pensa assim, né, é o Brasil todo, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Goiás, é Mato Grosso, é Rio Grande do Sul, é Ceará, estão tendo dificuldades, né, tanto para manter a educação, saúde, e também combater a pobreza, né, e a fome. no formato de cooperativas, pessoal, né, no formato de cooperativas, as organizações, elas se juntam, são pessoas que se juntam aí, em torno de, no mínimo, 20 pessoas que se tornam para formar uma cooperativa, e aí nós vamos ter os cooperados, atuando, né, de forma, é, conjunta, para realizar objetivos dos, ah, não é sócios, né, aqui são os associados, né, veja que aqui, o número mínimo de associado é 20, né, e esses aqui, vão praticar atos, cooperativos, em prol, de todo o conjunto, lembrando para vocês, uma coisa é a seguinte, quando nós falamos de cooperativo, uma cooperativa não tem dono, não tem dono não, professor, então posso ir lá, não, não é assim, não, na cooperativa, você torna-se um associado, a cooperativa, tá, então você é um associado, e com o momento em que você, se associa, você tem direitos e deveres iguais, com todos, né, então todos os associados, têm direitos e deveres iguais, a sociedade limitada, aqui normalmente, a pessoa se enquadra, as empresas familiares, que são empresas que tem, que tem aí, responsabilidade limitada, né, nesse tipo de sociedade, a constituição dela, os sócios, ou as pessoas que, querem montar essa sociedade, eles contribuem, para formar o capital, ou seja, como eles vão, podem entrar com, com capital, com moeda, pode entrar com bens, e isso vai, também, entrar na formação, né, do capital social, vamos dizer o seguinte, você vai montar uma, vamos supor assim, você vai montar uma, uma, uma loja, para vender, é, é, pizza, né, vocês vão montar uma pizzaria, e dentro desse contexto da pizzaria, vocês vão trabalhar com entrega, então, um sócio, pode entrar lá, com forno, com o lugar, lá, para fazer a pizza, tudo mais, tal, com a matéria-prima, aí o outro sócio, opa, eu tenho uma motocicleta, para fazer a entrega, então, formou o capital, aqui, nós já está comentando, que essa responsabilidade, aqui, o capital, é sociedade, ela está, no limite das cotas, em outras palavras, né, a, o sócio, também, pode ser chamado, para se integralizar, é, cotas, né, que deixaram de integralizar, normalmente, assim, há um compromisso, compromisso, a sociedade anônima, pessoal, é um tipo de organização, em que tem, um capital social, mais amplo, e é dividido em ações, né, e, que podem ser, transacionadas, livremente, então, aqui, pessoal, entra algumas características, de empresas, que tem, é, capital aberto, capital fechado, capital aberto, são aquelas, que negociam, suas ações, em bolsa de valores, né, e também, as de capital, é, fechado, são aquelas, que são, as ações, têm poder, de alguma família, normalmente, essas empresas, a sociedade anônima, elas visam lucro, aí, vocês têm, no finalzinho dela, sempre vai aparecer um SA, tá, o controle é feito pelos acionistas, ou grupo de acionistas, mediante um acordo, entre os sócios, né, alguns exemplos, que a gente pode citar, empresas que possuem um sócio, ou um grupo, né, de capital votante, nós podemos pegar, aí, por exemplo, Banco do Brasil, nós podemos pegar, Betrobras, Vale do Rio Doce, Bom, só vocês, né, quiserem fazer uma pesquisa, para ver quantas SA's tem aí, tem muitas no Brasil aí, tá, é só procurar empresas que tem, sejam SA, né, e aqui, o controle acionário, que dá as diretrizes, vai ter, né, vai ter autonomia, quem tiver, mais de 50% das ações, com direito a voto, nesse caso, pessoal, nós temos aqui, dois tipos de ações, né, as ações ordinárias, e as ações preferenciais, as preferenciais, tem preferência, para receber o lucro, e nas ordinárias, são as pessoas que tem, o, direito a, a gestão, de dar o tom, na gestão, não, tem um controle, é que diz assim, um controle acionário, a classificação por porte, né, o BNDES, né, tem lá, uma classificação, e que coloca lá, empresas, microempresas, são aquelas que tem, um faturamento, até de 360 mil, anual, as de pequeno porte, varia, é que entre, 360 e 4 milhões e 800, as de médio porte, né, de 4 milhões e 800, até 300 milhões, e já as empresas, de grande porte, são acima de, 300 milhões, veja que esse, essa classificação, está disponível no site lá, do BNDES, tá, atualizadíssimo aí, para vocês, tá, é relevante isso, é, é relevante, pessoal, sabe por que, que é relevante isso, porque as políticas públicas, né, elas estão, voltadas para, dependendo do porte da empresa, estrutura da governança, né, aí nós temos aí, que é, para ter essa estrutura da governança, vamos falar com vocês aí, a classificação dos sócios, quanto ao tipo, de ações, né, nós temos aqui, já até comentamos, né, que são sócios proprietários, das ações preferenciais, esses sócios, não tem direito a votos, né, e tem os sócios proprietários, que são, que tem as ações ordinárias, eles tem direito a voto, né, então participam mais, das decisões, né, é, quanto a participação, no capital votante, os majoritários, é que possuem a maioria, do capital, e aí são detentores, da gestão da empresa, os ministros, os, os, os minoritários, é, possuem direito a voto, porém, sozinhos, não tomam a decisão, eles tem que estar, junto com os majoritários, mas também pode ter, aí, uma assembleia de sócios, né, normalmente é feita, uma assembleia ordinária, e ela, normalmente é de prestação de contas, né, e que são apresentados os relatórios, né, as reuniões têm procedimentos simples, né, e a forma de assembleia, prevê etapas formais para isso, né, a legislação, a 6404, estabelece, a lei 6404, estabelece uma série de regras, para, a, a sociedade, é, anônimas, e também para esses procedimentos, aqui, todinho que tem, né, as empresas de, de menor porte, né, podem realizar, as, as reuniões apenas, né, dos sócios, né, imagina só, tem uma empresa que tem lá, de pequeno porte, e ela tem lá, ações, as ações são apenas da família, então, é só resumir, a reunião da família, lá, para tratar dos assuntos, as reuniões de assembleias, né, são de competência da assembleia geral, né, elas podem tratar de aumento ou redução de capital, pode eleger ou destituir dirigentes e até membros do conselho fiscal, ou tomar a prestação de contas, ou seja, analisar as demonstrações financeiras, também fazer deliberações quanto a fusão, incorporação, dissolução, liquidação de sociedade, ou seja, manter, ampliar a organização, ou reduzir, ou extinguir a organização, também, deve liberar sobre a possibilidade de integralização do capital, e também aprovar a remuneração dos administradores. Dos aspectos relevantes dentro dessa estrutura, né, das SAs, nós vamos ter aí, o conselho de administração, o conselho consultivo, o comitê de conselho de administração, as políticas de gestão e controle interno, o conselho fiscal, auditorias independentes, são partes da estrutura, tá. Bom, o conselho de administração, ele vai, é formado em colegiado, o conselho consultivo tem a função de assessoramento, o conselho, o conselho, os comitês de administração, né, na verdade, assim, são os gestores, né, o executivo, que forma esse comitê, para tomar decisões, tá. As políticas de controle interno, né, vão auxiliar na redução dos riscos, auditoria independente, significa, a empresa, para analisar suas contas, né, elas precisam, essas, principalmente as S.A.S. que negociam em bolsa, elas precisam que tenha alguém que vá analisar, para ver, se foram, se os fatos que ocorreram na organização, foram registrados de forma correta, tá. Também o conselho fiscal, atua um papel, ele visa fazer uma fiscalização, né, dos atos da administradores, também, também opinam, né, a respeito das demonstrações que são feitas, e julgam, né, se são necessárias algumas deliberações úteis na Assembleia, né, e analisam trimestralmente os balancetes, e demonstrações financeiras. Outro aspecto relevante que tem, dentro da estrutura, né, é o exame das demonstrações financeiras, na verdade, é analisar balanço, fluxo de caixa, DRE, e tudo mais, né. Opinar sobre as propostas da administração, né, que vão ser submetidas à Assembleia, então, a administração sugere, né, a emissão de debênture, ou de bônus, ou de fazer investimento, ou então de incorporação, divisão, transformação e incorporação, faz uma série de, então, esse conselho, ele dá, né, faz análise. E também, se ocorrer algum tipo de, de fraude, algum desvio, né, dos membros, ou dos órgãos da administração, ele também, toma providência, denunciando, as possibilidades, ou de erro, ou de fraude, né, ou outros crimes que possam acontecer, né, microempresa, pessoal, né, a governança na microempresa, ela segue as mesmas regras, do ponto de vista, assim, estrutural, da transparência, tudo mais, mas ela tem algumas dificuldades, né, na visualização dos benefícios, principalmente, quando a gente se trata de implementar, algumas ações práticas, de governança corporativa, até porque tem, até porque tem custo, né, a, então, e elas trabalham com, 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 com o pessoal mais reduzido, e também tem alguns problemas na, na formação das pessoas, né, ou seja, qualificação, né, e aqui, a necessidade de desenvolver alguns instrumentos, né, que seja capaz de, auxiliar, as, as empresas de pequeno porte, Nesse sentido, pessoal, a ITG, 1000, que é a instrução técnica, geral, da, do Conselho Federal de Contabilidade, ele cumpre, aí, uma dessas tarefas, na ausência da governança, e tornar obrigatórios, as micro e pequenas empresas, alguns instrumentos, né, para a elaboração, ou seja, a ter um plano de conta, simplificado, a emitir o balanço, patronial, fazer a demonstração de resultado de exercício, a demonstração de fluxo de caixa, e outras mais. Então, para a gente encerrar, vamos fazer algumas considerações finais aqui com vocês, né, né, que, a governança corporativa é uma tendência, né, a tendência mundial mesmo, né, principalmente quando se fala em desenvolvimento de políticas gerais, de governança e instrumentos para acompanhar o controle, né, veja só, muita coisa, muita coisa, é, é apresentada aí pelo IBCG, e também nós temos aí os comitês de contabilidades, também, que tem muita coisa, o, a bolsa de mercadoria é futuro, a bolsa de valores, tem muitas coisas aí, né, para vocês. a tendência pessoal, né, é vir novos instrumentos, inclusive novas instruções normativas relacionadas à contabilidade, para que dê mais transparência, né, e também prestar mais informações, principalmente quando a gente se fala de, é, das questões ambientais, né, aí tem lá o relato, essas coisas mais, então tem muita coisa vindo aí, para ver, nós estamos ainda num processo de, é, de avanço, né, e veja que, também, vão ter necessidade de avançar nas questões tecnológicas, principalmente para, nas questões de transparência. Com isso, pessoal, nós, olha, apresentamos para vocês aí, a, governança corporativa, e, aqui eu coloquei alguns, ah, alguns materiais para vocês, que caso vocês queiram aprofundar, temos referências aqui, muito boas, né, aí caso vocês queiram se aprofundar, ah, vão atrás e, vocês vão se dar bem. Então, agora nós podemos, né, praticar um pouquinho, não é isso? Então, vamos praticar, vamos ver o que a gente aprendeu hoje, não é isso? Então, de volta aqui com vocês, está aí, uma questão aí para vocês, com base no que você estudou nessa aula, marque a afirmativa, a seguir, convê, de verdadeiro, e quando forem, é, falsas, marque F, tá aí, essas, as questões aí para vocês, e eu, aguardo aí, vamos dar um tempinho para vocês, né, três minutinhos? Tá ótimo, professor. Tá ótimo, Tchau. 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 E aí, pessoal, nosso gabarito aqui, olha aí, tá, conferindo o gabarito, todas as alternativas são verdadeiras, né, pessoal? Podemos voltar aqui com vocês, todas são verdadeiras, governança corporativa, conjunto de sistema, de processos, práticas e normas que regulam a empresa, os princípios de governança, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, temos aí o IBCG, que é a elaboração, destaque aí para a elaboração de políticas de governança e os modelos teóricos também, tudo verdadeiro, né? Mais uma questãozinha para vocês aí, instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil. Ô, tá aí com vocês, tá? Essa aí, pessoal, tá bem tranquilona, né? Vamos fazer o seguinte, só um minutinho nela, tá bom? Não, dois, dois minutinhos é suficiente. E aí, e aí, e aí, E aí, e aí, responderam isso aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos gabaritar esse negócio aí, pessoal. Instituição aqui, Conselho Federal de Contabilidade, não. Conselho Federal de Contabilidade até tem algumas coisas que são utilizadas, mas não. Comitê de Pronunciamentos Contábeis também está muito relacionado à questão de contabilidade. Instituto Nacional de Meio Ambiente, IBAMA, peraí, né? Aqui é complice, né? Então, podemos dizer aí que, olha aqui, temos aqui o nosso IBCG. IBCGA, né? Então, essa instituição é não governamental, sem fins lucrativos. Outra questãozinha aí para a gente, a questão número 3, né? Assim, disponibilizar dados e informações constantes aos stakeholders, ou seja, às partes interessadas. É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso. Qual é o princípio da governança que foi descrito na frase acima? Então, vamos lá, pessoal. Aí. Dois minutinhos? Ah, vamos aí, dois minutinhos aí para vocês, né? Então. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Bom, e aí, pessoal, responderam? Pessoal, nós estamos falando aí de... Nós estamos falando aí das questões, né? De informações, pessoal. Informações para stakeholder, ou seja, às partes interessadas. Pessoal, governança corporativa, um dos princípios, né? Um dos pilares aqui é a transparência, né? Claro. Então, é isso aí. Não precisa ter dúvida disso. Mais uma questãozinha para a gente aí, né? Colocando aí todas as partes interessadas. Independentemente do cargo que ocupam, ou do nível de participação na empresa, deve ser tratada de forma justa e igual, né? Qual o princípio da governança corporativa foi descrito acima? Então, vamos lá. Aí, ó, dois minutinhos, tá bom? Para vocês responderem. Então, lá, dois minutinhos aí. E aí E aí E aí E aí Bom, de volta aqui com vocês, não é isso? Então, vamos conferir esse gabarito aí? Acertaram? Pessoal, olha só, né? Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam, ou do nível de participação da empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual. Pessoal, transparência não é responsabilidade corporativa, não é prestação de contas, não. Então, só pode ser o quê? Equidade, né? Não tem como. Se é uma forma justa, né? É equidade, não é isso? Então, pessoal, é o seguinte, né? O que a gente viu hoje aqui? Nós vimos aí, nós vimos aí governança corporativa como sendo um conjunto de processos, práticas e normas que regulam a empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Também vimos a origem do conceito de governança corporativa que surgiu para dar suporte a conflitos de agência clássico, ou seja, conflitos de interesses, né? Também. Também, a instituição que destacada na elaboração das práticas de governança corporativa no Brasil é o IBCG, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E também vimos os princípios da governança corporativa, sendo ele transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Outro tema também que tratamos aqui com vocês. E vimos também o significado de complice, que ele vem complementar e vem dar suporte totalmente à governança corporativa. O que significa estar em conformidade, ou quando a empresa adota práticas para estar de acordo com as leis, normas, códigos internos e externos, aos quais a organização está submetida. E, olha pessoal, com isso, nós concluímos aí o nosso conteúdo, né? Vimos os modelos práticos e tal, direitinho, e vimos tudo isso. E na próxima aula, nós vamos ver mais sobre governança corporativa. E foi um prazer estar com vocês nesta tarde muito gostosa. E até a próxima.